O Jornal do Meio Dia dessa quinta fala sobre a mutação do vírus da dengue que está tornando a doença mais agressiva. Um homem teve dengue, perdeu a sensibilidade dos braços e o movimento das pernas. E em plena epidemia de dengue, veja o que está acontecendo neste bairro. Uma lagoa de água parada por causa de uma obra mal feita. E a telefonia está no topo da lista, mas na lista de reclamações do PROCON. O Jornal do Meio Dia revela quais são os principais problemas.